Então pessoal, acabamos o treino aqui, agora a gente vai analisar o físico dele, vamos ver aí como é que está, a evolução, lembrando mais uma vez que ele está em transição ainda para o contexto, a gente está, iniciou, a gente diminuiu um pouco, não foi muito, ele ainda está comendo bastante, diminuiu um pouco a alimentação dele, as calorias aí da alimentação e vamos ver aí como é que está. Boa, vou abrir esse lado aqui, Joga, isso, aí, sobe um pouco mais o ângulo, isso, desce mais, aí, boa. Dá para ver aí, velho, que volume você ganhou bastante, e agora a gente vai focar em chegar na melhor condição possível. Tentar secar. Exato. São 10 quilos, né, então. As costas a gente vai melhorar muito ainda, essa dele meio aqui, o meio das costas, ele está trabalhando bastante, a expansão dorsal dele é muito boa, a costa dele é muito boa, a gente vai trabalhar no meio delas para chegar lá com aquele aspecto 3D. E aí, gente, de novo, isso, sobe mais o ângulo, isso, isso, desce um pouco mais, aí, isso, boa. O físico está, assim, ganhos excelentes, ganhou bastante peso, o físico está, assim, são 10 quilos, então, sólidos, bem ganhos, né. Então, tipo assim, ó, agora o nosso foco é melhorar as costas dele, principalmente o miolo das costas, o ombro dele também a gente vai tentar trazer ali, fazer sair mais aqui, principalmente a parte lateral dos ovos, diminuir a circunferência da cintura, isso vai acontecer no decorrer aí dos dias, com a dieta mais apertada, mais estrita, mas o físico teve uma evolução incrível. A gente vai botar aí também, o físico da última avaliação, né. Foi, foi logo no início. Isso, na verdade da primeira avaliação, né. Foi a primeira, foi. Isso. Porque teve um outro que eu botei no meu canal. Sim. Que ali a gente estava entrando também, fazendo a transição por conta, a gente só que aí aconteceu a pandemia. É, vale, vamos botar, vale a pena botar essas considerações aqui, essas informações. Tempo sem treinar. Exato. É, a pandemia, a gente querendo ou não, tudo dentro de casa, às vezes come uma coisa a mais, um doce, porque não tem como. Não tem essa, acho que não tem essa pessoa que conseguiu manter 100% dentro de casa, né. Entendeu? Mas sempre a gente mantendo o máximo. Principalmente a gente, né, que não tem tantos recursos assim. Então, pra gente fica um mundo mais difícil. Principalmente essa questão de estocar alimento, né, porque a, você não tem, não pode sair, então você tem que limitar a sua saída de casa e tal. E pra gente é difícil isso, por quê? Porque a gente, é, a gente vai sempre no mercado. É. Principalmente porque ele não tem aquela, aquela, aquela condição tão grande de chegar e fazer, vamos fazer uma feira. Não tem um auxílio de uma ajuda. Exato. Vamos fazer uma compra aqui de um mês, pra não precisar. Entendeu? Então, tudo isso, é, tem que ser levado em consideração, pra gente, é, começar, iniciar esse trabalho aí e fazer da melhor maneira possível. Pelas condições que eu vi, que ele passou também, é, o físico tá excelente, a gente tá indo no caminho certo. E com certeza ele vai apresentar um físico incrível aí. E pode acompanhar, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Porque ele vai chegar lá, ele vai subir muito bem e vai incomodar. É, a meta é sempre estar lá entre os melhores. Então, a gente vai fazer isso e, vamos pra cima. E se você ainda não adivinhou qual é a competição que você tá imaginando aí, que você comentou no vídeo anterior, continua comentando pra ver se você acerta. Exato. Exato. É, é uma competição bem famosa, né? Talvez, é, todo mundo acerta aí, mas, bota embaixo. É, porque é uma das que tá quase que confirmada já, né? Então, assim, é isso, quem gostou do vídeo aí, é, se inscreve no canal, mais uma vez, comenta aí embaixo, de novo, curte o vídeo, e vem com um amigo pra, pra ele também assistir aqui. Compartilha, pra motivar a pessoa, a pessoa que tá em casa, assim, pra atividade, sedentário, assim, A missão é motivar vocês e trazer coisas boas pra ele. Exato. É isso, então, tamo junto. Música 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 Música